Eu comecei esse vídeo de uma maneira diferente porque, de fato, é uma coisa que eu nem gosto de falar, é uma coisa que eu nem gosto de comentar aqui nesse canal. Uma coisa chamada preconceito. É, preconceito. O preconceito não combina nada com o futebol, com o esporte, com a diversão, com a arte de você torcer para um time de futebol, seja ele da sua região, da sua cidade ou não. O preconceito é algo extremamente lamentável e que devemos, sim, nos posicionar contra esse ato ridículo, contra esse ato lamentável. E eu falo isso por conta de um acontecimento em que envolve o Águia de Marabá e um radialista de uma rádio lá de Goiânia. Eu vou ser obrigado a falar o nome dele, eu não queria dar palco para esse cara, mas o Newton Cesar, ele teve falas preconceituosas, falas xenofóbicas. Não somente contra o Águia, mas contra toda uma região, contra todo um estado, contra toda uma população. O Newton Cesar disse umas declarações diretas contra o Águia de Marabá. Ele, que estava participando de um programa chamado Esporte em Debate, da Rádio Bandeirante de Goiás, ele se referiu ao Águia de Marabá como o cocô do cavalo do bandido. Olha que legal, cara. Que bacana que o cocô do cavalo do bandido eliminou esse time que é de Série A, né? Esse time do Goiás. Eliminou na bola, jogando. Não precisando de influência de arbitragem, não precisando de nenhuma influência externa. Só para você saber, o tal radialista, que o Águia de Marabá é uma das maiores forças do futebol aqui do estado do Pará, com uma história lindíssima, quase chegando até a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E em outras edições de Copa do Brasil, batendo de frente e vencendo equipes como o Fluminense. E o mais interessante de tudo, Fluminense não desrespeitou em nenhum momento o Águia. Muito pelo contrário. Aí vem você. Daí, ah, somos daqui da cidade onde temos um time de Série A. Nós somos superiores a todos. Aí você fica magoado, né? Porque o Águia chegou e tirou o Goiás da Copa do Brasil, levou o farelo para o Águia de Marabá. E eu fico muito chateado e também aborrecido de ver um profissional da imprensa, um profissional da imprensa, que deveria prezar pela ética jornalística, dizer isso, que o Águia de Marabá é o cocô do cavalo do bandido. Eu espero de verdade que você se retrate nos próximos dias. Porque é lamentável ver que o rádio, a TV, a internet, seja qual é a esfera da imprensa, dê espaço para profissionais com um desequilíbrio emocional tão grande como o seu. Então, meu querido amigo, só queria te informar que aqui, aqui no Norte, a gente enfrenta isso tudo de peito aberto. Não é à toa que no ano passado o Paysandu calou o Serra Dourada, onde o Vila Nova já gritava que era campeão, já gritava dizendo que era a equipe ali, ah, nós somos os melhores. E o João Vieira foi lá e fez o gol. Não representando somente os torcedores do Paysandu, mas toda uma região que sofre demais com esse tipo de preconceito que partiu de ti. A Federação Paraense de Futebol, inclusive, emitiu uma nota repudiando as declarações desse radialista. E sim, eu fico incomodado de dar destaque a esse tipo de assunto, mas como eu falei no início do vídeo, é importante darmos uma posição, é importante estarmos posicionados numa situação dessa. E só um ditado, pra você que tem esse mesmo tipo de pensamento que esse radialista, não venha forte, não venha forte, que eu sou do Norte. Obrigado.